Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado, presta atenção porque eu sei que está na hora do almoço, está aí pegada na comida, né? Olha só essa dica que eu tenho para dar para você. Quem vai falar de cozinha? Quem foi que disse que comida gostosa não pode ser prática? Molho de tomate, por exemplo, feito na hora, é muito melhor. E para deixar o molho muito mais saboroso, é só adicionar duas colheres de sopa de vinagre minhoto, um pouquinho antes de concluir o cozimento. Isso vai ressaltar todos os sabores. Agora, entra lá na página da Minhoto no Facebook e conta para a gente o seu segredinho que a gente te responde com o outro. Tempere com carinho, tempere com o Minhoto. São 11 horas e 48 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos continuar nossa conversa aqui com o doutor Carlos Santiago, que agora a gente encerrou ali o bloco anterior falando sobre a probabilidade do senador Eduardo Braga, se ele tem realmente essa... ele não está impedido de concorrer às eleições, a essa eleição excepcional que vai ter na cidade. E agora eu quero perguntar sobre o senador Omar Aziz. Eu ouvi aí nas conversas, inclusive de outros advogados mencionando sobre essa possibilidade, dizendo que ele não tem... ele também foi citado na Lava Jato, mas ele não está impedido de concorrer por causa dessa investigação da Lava Jato, já que ele não tem uma sentença em segunda instância, como o doutor Carlos aqui explicou. Existe... ele está impedido de concorrer por causa daquela alegação de perpetuidade no poder, já que foi afastado, o governador foi considerado nulo, nula a candidatura à eleição do governador José Mello? Olha, o senador e ex-governador Omar Aziz está impedido, porque uma vez ele participando do pleito e ganhando as eleições, ele terá aí o terceiro mandato, né? Porque o cargo do Mello que está em disputa é a substituição do governo Omar Aziz. Mas não chegou a substituir? Não interrompeu aí essa candidatura dele? Mas foi cassado, foi anulado esse pleito. Tanto foi anulado que o Tribunal Superior Eleitoral determinou nova eleição. Porque esse terceiro mandato ele não pode assumir, o terceiro mandato consecutivo, mas tendo uma vacácio, digamos assim, vem um outro governador legítimo e que termine o mandato, ele poderia, por exemplo, ter vindo em 2018. Então o senador poderia ter vindo em 2018 para as práticas de otágio. Eu acho que a interpretação dos advogados ou dos amigos do Omar é boa, no sentido de dizer, olha, o Mello cumpriu aí um prazo e tal, eu posso substituir o Mello. O problema é que o período do mandato do governador Zemelo termina em 2018. Normal, normal é 2018. Então, ou seja, tanto é que quem será eleito agora terá o mandato até 2018, que a gente chama de mandato tampão, para cumprir o período. Ou seja, o período era esse, ou seja, até 2018. 2018 em diante, aí o Omar poderia e pode ser novamente candidato a governador. O problema é que não terminou esse período de 2018. Então estamos num período da configuração do mandato, que torna o Omar inelegível, ou seja, até 2018. No caso, eleigiu para o governo do estado da Amazônia. Quando o governador Zemelo foi reeleito, ele já foi, ele veio, né, e já teve uma primeira eleição, ele está no segundo mandato. Com a reeleição dele, do primeiro mandato dele, já não teria interrompido aí essa possibilidade de ele vir com essa terceira candidatura? No caso do Zemelo ou... O Omar Aziz. Não, o Omar está impedido porque o período do mandato do Zemelo ainda não se esgotou. Tanto é que vai ser eleito novo governador para concluir o período do mandato que ele está aí. Ou seja, no caso do Omar, até 2018, esse é o entendimento que se tem, a maioria das jurisprudências, a maioria dos analistas, de que ele está num período inviabilizado para disputar o governo do estado da Amazônia. Embora, saibamos que vai ter essa discussão nos tribunais, vai ter certamente a ação... A probabilidade é que ele registre a candidatura, alguém empurguindo e alega isso. E aí o TRE vai ter que decidir. Aí vai decidir quem decide a justiça eleitoral, nesse caso aí. Agora eu vou conversar com um cientista, eu estou conversando com os dois ao mesmo tempo, com advogado e com cientista político. Na sua opinião, como cientista político, como é que vai ser, quais são os políticos que estão aí e que virão, que registrarão sua candidatura para essa eleição agora em agosto? Olha, eu penso que teremos muitas candidaturas. Posso estar errado, mas eu confio nesse caminho de que teremos muitas candidaturas, porque deputados, por exemplo, estaduais do Amazônia, podem disputar esse cargo sem perder o mandato. Arthur Neto não pode porque ele teria que se desincompatibilizar seis meses antes. Exatamente. Marcelo Ramos. Pode disputar o cargo. Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus, qualquer um deles, podem disputar o cargo. Porque isso, além de disputar uma vaga... O presidente da Assembleia poderia disputar porque ele teria supostamente um mandato e ele poderia vir como se fosse reeleição. Reeleição dele. Mas teria só os quatro anos, não poderia mais se candidatar de novo. Exatamente. Essa lógica é perfeita. Agora, por que eu estou colocando que teremos muitos candidaturas? Porque além da disputa do cargo em si, da importância do cargo, da importância desse mandato de governador, tem uma vitrine para muitos políticos. Muitos políticos vão se colocar também como candidato para se mostrar a perante da sociedade. Por quê? Em 2018 teremos novas eleições. Então, alguns vão disputar até para reforçar a sua imagem e os seus nomes. E tem muita gente aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, dono de partidos. E tem projetos futuros de ser deputado, de disputar a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa, o Senado Federal e vão colocar seus nomes até para esquentar do ponto de vista do marketing político nessas eleições. Então, tem muita gente que vai se candidatar não porque está com vista para o cargo de governador, mas porque quer fazer parte desse furacão todo para poder ficar em voga para a comunidade eleitoral, para os eleitores, para os cidadãos, ver essa pessoa e já, ah, esse fulano existe, essa pessoa existe, em 2018 ele vai estar lá se projetando. Isso é uma estratégia que os políticos usam bastante, disputar um cargo para dar visibilidade para, na sequência, conseguir um outro. E um outro dado interessante aí, se a eleição caminha para dois turnos, com muitas candidaturas, muitos, inclusive, vão se candidatar até para negociar o segundo turno, negociar espaço na máquina pública. Então, na política não tem ninguém bobo, não tem ninguém bobo. Ainda bem, né? Porque seria muito chato se todo mundo fosse bobo, né, doutor Carlos? Talvez o que tem que ser, de fato, muito esperto nessa, e muito consciente, muito cidadão, é o eleitor. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral deu uma nova oportunidade para o eleitor dizer, olha, vou votar bem, vou votar de forma consciente, vou votar por um projeto coletivo, vou votar com ética. Então, a eleição que está sendo indicada aí, eu espero que o cidadão, o eleitor, esteja consciente da sua importância e da importância do seu voto. Eu acho que isso aí é importante nesse momento. Ok. Eu tinha outras perguntas aqui no meu roteiro, mas a Mariana Rocha, quando entrou com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, disse já que vai ter propaganda política, vai ter a questão da candidatura, vai ter as convenções, mas vai ter tudo isso normalmente, como qualquer eleição. Exatamente. Agora, o desafio é, como o presidente do Tribunal colocou aí, é a logística disso. É uma campanha grande. E para o interior do Estado, né? Imagina levar tudo isso de novo para o interior do Estado. E envolve, inclusive, licitações, treinamentos, serviços, servidores. Envolve muita gente nisso aí. Então, o Tribunal tem um desafio enorme e envolve, inclusive, designação de juízes para acompanhar propaganda eleitoral. Então, vai ser uma campanha muito grande e no curto espaço que tem. Ok. Muito obrigada, doutor Carlos, por ter tirado essas nossas dúvidas. As dúvidas de quem está lá do outro lado e as minhas dúvidas também, porque eu queria muito conversar com alguém que fosse especialista no assunto, para justamente tirar esses questionamentos todos. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Um abraço e obrigado pelo convite. Você que tem do outro lado, 11 horas e 56 minutos, continua com a gente, porque a gente já tem muita coisa hoje no programa. Estou vendo que já tem o pessoal ali se arrumando para a música. Então, você que tem do outro lado, fica ligado, porque agora eu vou para a dica, que é para dar uma aquecida, você se preparar aí para as informações que a gente vai trazer para você. 11 horas e 56 minutos. Vem cá comigo, vem. Gente, olha só, presta atenção nessa dica que eu tenho para você e para a família inteira. Se você ou sua família sofrem com sintomas da tosse com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um expectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação na garganta. E tem mais, Sedavan Xarope possui sabor agradável e não tem açúcar, sendo também indicado para pessoas com diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe, para acabar de vez com a tosse com o catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmaben. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Sedavan. 11 horas e 57 minutos. Todos você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, eu falei para você que também temos o José Sexta, tem que ter música também hoje aqui. E olha só quem veio fazer uma visita para a gente, Gustavo e Daniel. Tudo bem? Oi, Márcia. Tudo bom, Brasil? Já vieram aqui no programa, né? Faz tempo que vocês não vêm, hein, meninos? Isso mesmo, faz. Eu acho que no ano passado, uns seis meses, cinco meses atrás, viemos aqui mais uma vez. E já fomos em Goiânia mais uma vez de novo, voltamos na sua terra, maravilhosa. Show de boa, que show de boa. Está tudo bem por lá? Tudo certo, graças a Deus. Ah, eu estou viajando agora, na próxima semana, dia 10. Eu vou à Brasília e, de Brasília, a gente vai, vou levar meu pai para visitar a família. E aí, tem parente em Brasília e tem parente em Goiânia. Então, na semana que vem, eu estou despontando por lá. Está em casa, né? Oi, é, vou para casa. Vou ficar em casa uns diazinhos. Sempre é bom. Estão merecidos, né? E como é que foi a temporada lá em Goiânia? Olha, muito bom. Fizemos a Casa Vila Mix em Goiânia, fizemos a UTS em Goiânia, também uma das casas mais conceituadas do Brasil e estamos aí, se você quiser, dando certo. O Ivan estava babando a música de vocês. Ele me mostrou a música de vocês, uma música linda, muito legal. Obrigado, viu? É da autoria de vocês, né? Isso, nós com nossos parceiros de Cuiabá, o Felipe e também o Henrique Costa. Vamos cantar? Bora. Bora lá? Bora cantar? E aí, depois, a gente conversa com eles ainda sobre como é que está a expectativa de shows e tudo. Como é que está essa agenda? Olha, hoje, sexta-feira, vamos fazer no Lapaabá, a partir de 23 horas e também, em seguida, dobradinha hoje, a Numói Restaubá, no turismo também. Muito show. Diz para mim o contato para show aí, o telefone está aí na tela, mas pode falar aqui, que as fãs já ouvem logo a voz. 92, 25, tá? 40, 30. 92, 25, 40, 30. Então, eu queria mandar um abraço também para os parceiros, Barberia Carol, nosso parceiro, nosso visual, Rony Story também, parte do iPhone, acessórios, tudo para de lá, porque tem tudo lá. E a Academia Top Gym, que é onde a gente faz nosso treino, nosso corpo, tudo lá, direitinho. Tá ótimo. Daniel, diz aí as redes sociais de vocês. Olha, as nossas redes sociais são Gustavo e Daniel Oficial, com dois A no final. Só tem isso tudo? Instagram, Facebook, tudo? Tem o nosso pessoal também. Pode dizer cada um, pessoal. O meu pessoal é Gustavo, em derlane cantor, com dois R no final. E o meu é Daniel Oliveira, com dois R no final. Tá ótimo. Pode seguir os dois separados e pode seguir, devem seguir os dois juntos também. Isso aí, ó, aí não esqueci, não esquece, não. Tá? O nome da música é Poucas e Boas? Poucas e Boas. Poucas e Boas. Vamos lá, só na casa, com Gustavo e Daniel, que eu adoro. Toca aí. Sem vergonha, ainda tem coragem de mandar recado. Esquecer o que cê fez não foi tão fácil. Vai procurar um trouxa em outra companhia. Se um dia eu chamei, eu nem me lembro mais. Passei poucas e boas, mas ficou pra trás. Já bebi tudo que eu tinha que beber. Um garçom, que sabe aquela moça que mandou recado? É por ela que eu chorava até o ano passado. E virava a noite aqui enchendo o seu saco. Um garçom, desci pra erro como daquela gachaça. Aquela que cê dava quando eu chorava. Uma que se chama vergonha na cara. Sem vergonha, ainda tem coragem de mandar recado. Esquecer o que cê fez não foi tão fácil. Vai procurar um trouxa em outra companhia. Se um dia eu chamei, eu nem me lembro mais. Passei poucas e boas, mas ficou pra trás. Já bebi tudo que eu tinha que beber. Um garçom, que sabe aquela moça que mandou recado? É por ela que eu chorava até o ano passado. E virava a noite aqui enchendo o seu saco. Um garçom, desci pra erro como daquela gachaça. Aquela que cê dava quando eu chorava. Uma que se chama vergonha na cara. Um garçom, sabe aquela moça que mandou recado? É por ela que eu chorava até o ano passado. E virava a noite aqui enchendo o seu saco. Um garçom, desci pra erro como daquela gachaça. Aquela que cê dava quando eu chorava. Uma que se chama vergonha na cara. É por ela que cê de todo o seu saco. Música Legenda Adriana Zanotto